Você é casada com o médico Jaime... Jaime Rabacov. Há 31 anos. 31. Uma pessoa de 31 anos. Achou o homem da vida. Que deu certo. Não, mas... Não, eu já tinha dado certo desde o primeiro ano. Mas é porque a gente morava em cidades separadas. Só acabaram de se casar. É, mas por quê? Porque a gente morava em cidades separadas. Ele morava em Miguel Pereira, morava no Rio. E aí, por causa da pandemia, eu fui morar com ele. Quer dizer, depois de 30 anos, nós começamos a morar juntos. Eu nunca tinha morado com ele. Em plena pandemia, né? Tem aquela história, né? Que existe a pandemia. Depois de 30 anos, você já super conhece a pessoa. Já sabe de absolutamente tudo. E o casamento vem com... Que beleza. Pode servir, pode servir. Uma celebração... Uma celebração. De toda uma vida, né? Exatamente. E ainda mais nesse momento, né, Totia? Ótimo. Uma coisa que me intriga muito, e já discuti isso com o meu amigo, o Fulvio Stefanini, eu, se fosse um ator de novela, a coisa que eu passaria muito mal seria numa locação, numa cena, em que eu tivesse que comer e falar. Mas você sabe que pra gente é até bom. Às vezes tem cena de almoço e tal. Muitas. Porque traz uma necessidade da naturalidade. Porque você tem que comer... Mas ninguém fala com a boca cheia. Não, mas eu tô falando aqui. Eu tô comendo e não tô falando. Não tô com a boca cheia. Mas ao mesmo tempo, na respiração... Me mostra. Vamos ver. Vamos ver. Não, mas peraí. Tem que ter uma técnica. Não pode colocar muito grande no prato. Pequenininho. Ó, ó. Eu vou... Fulvio, vamos ver se dá. Fulvio, ó. Tô falando aqui. Então. Tô falando. Pequena pausa, continuei. Tem que ser pequenininho. Tem que ser pequenininho. Porque na hora que você mastiga... Pequena pausa. Pequena pausa. Na hora que você mastiga, não é ausência. Exato. Não é ausência do personagem. A personagem tá ali. Né? Tá mastigando. Como qualquer pessoa. Né? Agora, eu particularmente... Não como. Eu fijo. Né? Eu fijo. Então eu faço assim. Às vezes eu fijo. Eu faço assim. Mas aí, como eu tava falando e tal... E tal. Quando você começa a falar, eu faço assim, olha. E aí, quando a câmera volta, eu faço assim, ó. Isso é muito bom. Muito bom. Sempre foi assim. Agora eu vou confessar. É o hábito que eu tenho. Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês. Quem está em casa, tem certeza que você comeu. Ele é um comilão. Mas tem uma coisa, Maury, que é uma coisa maravilhosa no seu programa. A comida não é cenográfica. Está bem quentinha. Foi acabada de fazer pelo nosso maravilhoso Fulvio Stefani. Eu estou com muita fome, então eu vou comer de verdade. O que acontece nas gravações, né? É que às vezes você fica, claro, horas até gravar, porque tem tudo a fazer no estúdio. E vem a comida cenográfica, que muitas vezes é fria, que muitas vezes não tá boa. Então a gente às vezes... E às vezes tiram da sua frente no melhor momento, né? Exato. Gravado ou prum, que deu prazo. É, exato. Aí agora você pode relaxar pra comer. Exato. Já era.